Opa, vocês estão aí? Desculpa, é que eu não percebi. Seguinte, hoje a gente vai estar reagindo a mais uns vídeos aí, só que é uns vídeos de pessoas quase se fudendo. Então, vamos começar esse vídeo que eu tenho certeza que eu vou dar risada. Ui! Mano do céu! Vocês viram a galera parada ali, tipo, ah, dia lindo, bonito, olha isso, mano, olha esse paradinho ali. O cara furou a preferencial, eu acho, ou o semáforo, e olha, o cara quase dá um strike, tá ligado, em todo mundo, moleque. Mano, e a menina? Tá sem entender nada, velho, ela continua andando como se nada tivesse acontecido. Nossa senhora! Meu Deus! Meu Deus! O que que você tá fazendo no meio da rua, velho? Ainda... Mano, olha o que que o motorista da carreta teve que fazer. Ele meteu um... Tá ligado? Zoom! Por... De trás, assim, do cara, pra não matar ele, mano. Contente de tardar, né, mano? E sai andando ainda, filha de uma puta desse. Sai andando de boa. Ah, foda-se, não aconteceu nada mesmo, estou de boa. Cara... Isso é problemático. Ai, socorro! Aí, ó. Aí, ó. Por quê, mano? Por que que vocês querem passar onde não tem faixa, velho? E querem passar rápido, correndo aí, ó. Vai, ó. Cai no chão, igual essa... Ó, 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 ó. Viu, o carro falou, fodeu, menor. Já se embolou, já foi quase... Passou em ser um cachorro, meu Deus. Mano, engoliu o cachorro, cara. Sério, olha aqui o cachorrinho. Olha ali. Olha ali, ó o cachorro. Esse aqui, esse circo... Amarelo, a qualidade tá perfeita. Oi! Enfiou o cachorro em barro, mano. Podia ter matado a pessoa, mas o cachorro não, mano. Quem tá errado não é o cachorro, é a pessoa. Olha aí. Ó o jet ski, mano. E o cara ali. Cara, imagina se dá na cabeça do surfista. Olha. O pai e a mãe não ensinou a criança quando era pequeno? Ó, quando foram atravessar a rua, olha pros dois lados. Pros dois lados, sim. Aí tu atravessa. Se não tiver, nenhum carro vindo. Fora isso, você vai na faixa de pedestre. Espera. Aí você passa. Ó o outro, ó. Brincando com o jacaré. Sei lá, se é jacaré. Sei lá, se é jacaré, crocodilo. Que porra que é isso aí, mano? Mas... Pra que brincar com isso aí, mano? Olha, mano. Nossa! Esse cara, ele nasceu de novo. Mano! É Jesus que botou a árvore ali pra esse cara não morrer. Não era dia desse cara morrer, mano. Não era dia. Não era dia, mano. Olha isso, cara. O carro foi incendi, velho. Olha. Nossa vida, que agonia. Ah, mano. Ó. Não matou. Mas deve ter dado uma lasquinha no joelho. Por que que a pessoa sai correndo? Mano, não deixa teu filho sair de bicicleta pra andar na BR, meu irmão. Na via, no mundo. Caralho, o que for, mano. Meu Deus do céu. Mano, lambeu as costas da mulher. É o Uber. Aquele ali é o Uber. Já chega ali, tá ligado? Pra pegar o passageiro. Assim, ó. Olha lá, ó. Chega aqui, ó. Shazam! E aí, você que pediu o Uber? Meu Deus, mano! Que que é isso? O carro rampou, velho. Meu Deus, mano! O cara saindo mó de boa. Tipo, ó, foda-se, mano. Só explodiu o bagulho aqui. Dane-se. Nossa! Uh! Pfff! Não, mas aquele ali foi bom, mano. Não, daí não é, cara. Aquele ali foi bom. Vamos falar, cara. Não me dá agonia isso. Eu sei que eu tenho vontade de rir. Se tivesse necessidade, eu estaria rindo muito. Nossa! Prende teu cachorrinho dentro da sua casa aí. Pra sair, pra deixar ele sair. Sai na colherinha. Pra assim, ó. Pra passear bonitinho. Não deixa ele à toa na rua, mano. Esse cachorro dá pra ver que ele tem casa, tudo. E ele sai apavorado ainda. Ó, coitado. Se o cara não dá uma freada, não segura um pouquinho. Tinha... Olha! Sumiu ele aqui. Parece até que bateu. Olha lá, ó. Sai derrapado. Eu acho engraçado. Ele quase ter caído. Olha, ele quase ter sido atropelado. Mas quase ter caído. Nossa! Ah, mano! Olha pro lado, velho! Para e olha! Mano, a criança deu um pulo ali pra não ser atropelada, velho. Que mãe irresponsável! Mas enfim, família. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. E se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, beleza? Ah, e me segue nas minhas redes sociais, que tá aqui embaixo na descrição. E o canal tá com uma vaquinha online. Se você quiser tá ajudando, o seu real já vale muito, beleza? É isso, meus queridos. Valeu, falou e até a próxima. Fui! E aí Tchau! 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 Tchau!